O MC Pose do Rodo, mais conhecido como Beatbull do Punk, mais conhecido como Beatbull do Punk, mais conhecido como Beatbull do Punk. O que vocês pediram? Então vou ouvir de novo. Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada. É tudo show, ela está me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento. Fumoada brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode vir, virou a nossa tropa, tem. O que o dar é lixo, mas é rende pra ninguém. O que o dar é lixo, mas é rende pra ninguém. O que o dar é lixo, mas é rende pra ninguém. E minha maior meta é lixo, a minha família tem. Pode vir, eu tô voando alto. Tô, sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada. É tudo show, ela está me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento. Fumoada brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode vir, virou a nossa tropa, tem. O que o dar é lixo, mas é rende pra ninguém. O que o dar é lixo, mas é rende pra ninguém. O que o dar é lixo, mas é rende pra ninguém. E o que o dar é lixo, a minha família tem. Pode vir. O que o dar é lixo, mas é rende pra ninguém. O que o dar é lixo, mas é rende pra ninguém. O que o dar é lixo, mas é rende pra ninguém. O que o dar é lixo, mas é rende pra ninguém. O que o dar é lixo, mas é rende pra ninguém. O que o dar é lixo, mas é rende pra ninguém.